Sim, meu povo, voltamos aqui com o último vídeo da saga do fogão! E sim, parece que é o mesmo fogão, mas fica no vídeo que eu já te conto a história toda. Fala família, o seu pé, tudo bom com vocês? Bom, pra você que é assíduo aqui do canal e já acompanhou aqui nos cartas de informação tem o vídeo 1 e o vídeo 2 da saga do fogão. Vocês sabem que com a gente, minha filha é desfecho. Então pra você que dormiu na pia nesses últimos vídeos, corre lá pra assistir porque eles completam o vídeo de hoje. E pra você que quer saber, obviamente, o que aconteceu, o que se deu no desfecho. E aí, vamos lá saber, ficamos no prejuízo, como é que se sucedeu, né, o fim da história. Como vocês já viram que o Thiago ainda se mostrou, eu já estou com o fogão aqui em casa. E aí vocês vão olhar e vão dizer, Carol, mas é o mesmo fogão. Não, minha gente, então vocês vão ver agora nas imagens que o Thiago ainda vai colocar a seguir. Que a gente foi em uma outra loja, obviamente, atrás do fogão. Então, roda o vídeo! Bom, família, estamos aqui agora na Rádio Popular, vocês já viram a minha entrada. A gente veio aqui pra, enfim, né, comprar de novo o nosso fogão. A gente já viu na internet e sabe que aqui tem. Então, a gente veio aqui, estamos só parando aqui dando o coffee break, né, que vocês sabem que a gente é movido a café e a comida. A gente parou aqui pra dar um cafezinho e já vamos lá dentro comprar o fogão que a gente sabe que tem. E aproveitar e também mostrar pra vocês alguns eletrodomésticos que a gente puder mostrar aqui pra vocês. Só lembrando que, se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas e não assistiu esse vídeo aqui, lá a gente conta a história de tudo que aconteceu, né, de quando a gente comprou fogão novo. O que que aconteceu pra gente tá aqui nesse lugar hoje. Então, para o que você tá fazendo, assiste primeiro esse vídeo porque o vídeo de hoje é continuação dele, tá? É muito importante que vocês assistam o outro vídeo pra entender tudo que aconteceu pra então voltar pra cá e ver a gente comprando novamente o fogão, tá bom? Vale a pena dizer também que a gente, grande parte dos nossos eletrodomésticos a gente comprou aqui na Rádio Poplar, os primeiros, né? A gente imobiliou a casa aqui. Aqui tem preços muito bons. Aquele frigorífico de cento e pouco, que foi o primeiro, que a gente comprou, foi aqui. O fogão antigo, antes desse, foi aqui que a gente comprou. Então, aqui tem preços muito bons. A máquina de lavar roupa. A máquina, o micro-ondas. Então, assim, a Rádio Poplar em si tem preços muito bons. Só que ela, pelo menos aqui na nossa zona, só tem aqui, que é em Caldas da Rainha. Eu sei que tem mais pra zona de Lisboa e tal, mas não sei dizer muito bem onde, assim, sabe? A Votem tem mais lugares, né, amor? Mas é isso, tivemos que vir aqui. Vocês viram no outro vídeo a nossa insatisfação, infelizmente. E a gente espera agora que fiquemos satisfeitos. Então, vamos embora. Pode parecer engraçado aqui, mas o nome é Rádio Poplar mesmo, tá? É. Mais conhecido como RP, né? RP. Mas aí é Rádio Poplar e a gente vai lá agora. Vamos munir, né? Agora, vamos lá dentro. Vem comigo. Olha, tem uns modelos de micro-ondas bem legais aqui. Esse aqui, R$99,99. Micro-ondas bem bonito. Espaçoso, ó. Todo bonitão, tecnológico e tal. Bem legal. R$99,99 micro-ondas. Tem mais alguns modelos aqui, ó. R$199,00. R$169,00. Esses aqui são modelos mais caros, né? Ali pra frente tem uns modelos mais baratinhos. R$114,00. Mas são bem bonitos, ó. Ah, agora a gente chegou na área que tem uns baratinhos. R$62,00, R$104,00. Olha, já tá subindo um pouquinho. R$149,00. Esse aqui são mais baratos, né? Olha esse aqui que bonitão. Fogo. Só não tem muito espaço, né? Mas ele é bem bonito. Branco, assim, com os detalhes todos digitais. Bem legal. R$149,99. Não é tão barato. Esse aqui, R$69,00. R$59,00. Já tá bom esse aqui. Esse aqui, achamos exatamente o nosso fogão. Esse é o modelo igualzinho ao nosso. Ó, o forno é parecido. Tem aquele detalhezinho, cara, eu queria o ventiladorzinho, a coisinha de açaí em cima. Os detalhes aqui são semelhantes, ó. A questão toda é que agora a gente vai se atentar a ver se o rapaz vai selecionar o correto, né? Gato escaldado, a gente aprende uma vez só, né? Agora ele já tá escaldado, já sabe como é que funciona. Os botões são iguais, olha. Ele é bem bonito. É o mesmo fogão. Na verdade, a gente vai levar exatamente o mesmo fogão, porque, cara, tipo, a gente já cozinhou nele há alguns dias. Gostamos bastante do fogão. Eu tentei convencer o cara a pegar um de placa, só que ela queria mesmo esse. Então, vai esse mesmo. Ó, vou mostrar alguns outros modelos pra vocês. Tem esse aqui de R$299,00, ó. De R$300,00, né, no caso. Fogão Princeseste. Bem bonito, por acaso, olha. R$299,99. Ó, o forno grande dele. São as coisinhas que vêm junto, né? Parece espaçoso também, parecido com o nosso. Mas ele não tem o visorzinho, né? Ó, esse aqui do lado. O outro Princes, né, é parecido. Só que ele é um pouco mais barato. É, uns euros mais baratos ali. Mas é bonito também. Parece, deve ter uma diferença outra pro outro. Olha, agora a gente vai ver uns geladeiros, frigoríficos, né? Esse aqui, na verdade, é um... Uma arca, né? É um congelador, um... Um freezer, né, como a gente chama no Brasil. Ah, esse aqui é um frigorífico, realmente, R$349,00. Ele é bonito, olha. Bem espaçoso também. É grandinho. Não é tão alto, né? Menor que eu. Mas é bonito, por acaso. R$349,99. Mas é bonito. Esse da Beco aqui, que é um pouco maiorzinho, quase do meu tamanho. Tem espaçoso também. Tem bastante prateleiras, ó. Eu gosto com bastante prateleira. Bem legal. Esse aqui, mais baratinho, R$299,99. É um combinado esse, né, no caso. É um combinado. Olha, grande. Esse aqui é maior que eu. Epa. É aquele que é congelador aí embaixo, né? É bem legal. O nosso novo, vocês já viram a saga do frigorífico, né? Que é de um lado e de outro, né? O congelador de um lado e a geladeira do outro. Mas esse é legal. Sim. Próxima aquisição do Casal Buscaté. E é daquele que você só apertou, blick, blick, blick e fez tudo. Informa por esse preço. R$160. Fogo. Olha. Aqui, R$199. Esse é menor. Bora lá, tem que pagar. Esses aqui são alguns aspiradores, ó. Espirador portátil, né, no caso. R$119,99, R$69, R$44, R$34, R$31, R$24. Olha os robôs. Pensa, tem um robôzinho desse aqui. R$900. Fogo. Olha o preço. Os bichinhos ficam rodando a casa toda. R$600. Esse aqui está R$250, tá mais acessível, né? Aqui tem umas câmeras, ó. Sou apaixonado por câmeras. Já está na hora de comprar uma nova. Olha que legal. Os preços também são mais acessíveis, né? Lógico, respeitando a questão do valor do euro e tal. Você tem uma câmera aqui no valor aceitável. Agora, olha essa TV de 58 polegadas. R$479, R$480. Enorme. 58 polegadas. Essa aqui é a mais carinha. 85 polegadas, tá? R$1.800. Mas é uma santa TV, tá? Qualidade top, top, top. Massa demais. Se aquela é cara, imagine essa de R$6.400, de 85 polegadas. É muito cara, meu amigo. É muito cara. Mas é top. Essa aqui é bonita também. Está um pouco mais acessível. Mas é linda, linda, linda. Essas assim de marca, né? R$1.600. Mas são boas, né? É ultra, ultra, ultra HD. Última peça. Ah, você tem que levar essa, né? No caso. Mas não está ruim, não. Mas o nosso pé não é assim. É mais diferente. É porque é o nosso estilo da Copa. Essa atrás é diferente. Olha o que vê atrás. Essa aqui é a LG, ó. Marca boa. 75 polegadas ao preço. R$640. R$650. Não, de 65. R$65 polegadas. Essa aqui é a última peça, ó. É grande também. Ó, R$699. R$700, né? R$70 polegadas. Essa é grande e bonita. Morre, essa eu levava. Pro pessoal que gosta da Dolce Gusto, ó. R$60,00. Uma dessa. A gente tem uma dessa parecida com essa cinza lá em casa. R$80,00. Olha. Legal. É bem bonito essas maquininhas. No Brasil é o olho da cara. Olha essa que top. R$50,00. Bem legal, ó. Toda cheia de frufru. Essa aqui é maneira. Mas barata também. Olha. Ali, essa aqui, ó. Ai, vem com dois linchinhos. Aparece replay, mas não é, tá? Os mesmos caras que entregaram o primeiro fogão estão entregando agora. Diazinho bonito aqui em Torres Vedras. Olha. Lindo, lindo, lindo. Movimentado já. De uma quinta-feira. Olha que lindo aqui lá. Nossa, a vista aqui é maravilhosa, né, minha gente? Vamos combinar. Deixa eu abrir a porta para os meninos aqui. Olha o barulhentinho. Epa. Olha, os meninos já entregaram já. A mesma galera. De novo. O engarrafamento já está começando aqui, ó. Logo cedo. Fogo. E olha quem está aqui. Olha quem está aqui. O fogãozinho novo. De novo. Agora, se Deus quiser, é o jeito certo. O modelo certo. E depois vamos montar ele aqui e vamos bater um papo. Mas é bonitinho. É a mesma coisa do outro, né, basicamente. Ah, tem que tirar aqui a coisa. Mas olha. Nosso fogãozinho. Show. Viram aí, galera? Como que foi? Foi um rolê. Fala sério. Tivemos que ir lá em Caldas da Rainha. Vocês acompanharam aí. E para você saber que realmente esse é um novo fogão. Esse aqui veio com uma característica diferente do fogão que eu havia escolhido. Mas eu já estava tão assim, ó. Que eu falei, quer saber aí? Fica esse fogão mesmo, que eu não vou me estressar. Eu tinha escolhido, quem acompanhou a saga da geladeira sabe que eu escolhi a geladeira de inox. Então, para acompanhar, eu queria o fogão todo de inox. O que eu escolhi, ele tinha tudo isso aqui de inox. E esse aqui veio com a lateral preta esmaltada. Não era o que eu havia escolhido, mas eu já estava tão estressada. Vocês viram aí. Foram quase 15 dias. Mais de 15 dias. Nessa saga toda. Então, eu falei, quer saber? Fica o mesmo. Não estou para isso. Vou ceder uma aqui só para vocês verem que a chama está correta agora, dá para ver. É uma chama normal, não está absurda igual a outra. E está azulzinha como é de praxe de um fogão de bilha de gás butano ou propano, né? Nesse caso. Bom, dito isso, eu só vou fazer aqui alguns esclarecimentos que eu vi. Nós vimos, né? Eu e o Thiago, que ficou aí como pontas soltas nos últimos vídeos, últimos dois vídeos. Quem acompanha nos comentários ou você mesmo, hater, que não é bem o hater, tá? Eu até te entendo que você quer comentar com amor. Mas eu vou deixar muito claro aqui que se você não acompanhou o primeiro vídeo na íntegra, o Thiago me chamou no meu almoço para eu escolher o presente que eu queria. Porque o Thiago me conhece, sabe que eu não sou de firulas, mas eu gosto de escolher o que eu quero, enfim. E ele falou, Carol, escolhe o que você quiser. E eu, na altura, mesmo tendo um fogão bom em casa, eu quis escolher no dia do meu aniversário um fogão. Então, para vocês aí, juízes de plantão da internet que estão dizendo que fogão não é presente, que a Carol não é um presente nenhum, cara de pau do Thiago que deu um fogão dizendo que é presente, entendam, o aniversário era meu e eu escolhi o presente que eu queria e o Thiago como bom marido. Apesar das nossas finanças serem de tudo junto, a ser a mesma coisa, mas ele falou, Carol, então se você quer vai ser isso, sendo que era um projeto mais futuro. A gente não ia trocar de fogão agora, mas como eu quis, o presente do meu aniversário foi feito isso. E segundo, só para finalizar para vocês que comentaram nos últimos vídeos, dizendo que, ah, vocês tinham que perceber que o fogão estava X e Y, ah, você sabe o quê? Gente, eu e o Thiago, a gente não mexe com isso, a gente não é expert em manutenção de fogão, eu não sou expert em fogão. No Brasil, a gente, pelo menos na minha região, nem tem gás encanado, para vocês terem uma noção da diferença. Aqui na nossa casa tem gás encanado, mas o nosso em questão era botija, então a gente não era obrigado a saber o que estava de errado e toda essa questão que vocês aí, juízes de plantão, estavam comentando nos últimos vídeos, tá? Mas o importante, para finalizar e fechar com chave de ouro, é que está aqui o fogão. E uma notícia diferente do último vídeo é que, no fogão anterior, nós pagamos um valor de 384,99 euros. Ou seja, o fogão saiu a 385 euros nesse caso. Esse fogão, como a gente trocou aí depois de 15 dias, na loja que nós fomos comprar, ele estava um pouquinho mais barato, dava uma diferença de 15 euros ou menos, não é, meu, hein? A gente pagou 367 euros nesse fogão. É idêntico o outro, só para vocês terem uma noção, é quatro bocas igual, o forno é igual, é elétrico, enfim. Só a diferença é que a gente teve aí a nossa saga resolvida, graças a Deus, sem nenhum prejuízo, pelo contrário, recebemos, né, amor, os 15 euros. E mais o que, Tiago, você quer que eu fale? Deixa eu só ver. Só lembrar para o pessoal que, por que a gente conseguiu trocar e receber o reembolso? Porque todo produto que você compra aqui, você tem 14 dias para poder... Exatamente. É óbvio que o nosso caso era um caso à parte, porque realmente houve um problema, houve uma falta de comunicação da parte da empresa conosco, mas se você que compra alguma coisa aí, você tem que saber também, pode pesquisar aí no Google, dá um Google aí, que existe sim a lei dos 14 dias aqui em Portugal. Se você comprou uma coisa, está dentro dos 14 dias, você tem a nota fiscal, o produto está em bom aspecto, você pode sim trocar para o novo, enfim, existem essas regrinhas aqui em Portugal. Tá certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa que o desabafo para a internet é assim. A gente lida com pessoas muito boas e, infelizmente, com alguns comentários ruins. E como a gente está nessa vida, a gente tem que esclarecer algumas coisas, infelizmente, que é muito chato. Mas é isso. Um super beijo para você que acompanhou essa saga até aqui, tá bom? Eu estou muito feliz com o meu fogãozinho. Gente, bonitinho, né? Então é isso. Quanto muito com o seu like, que ajuda muito na divulgação do nosso canal, tá? Para a gente chegar aí, ó, a mais pessoas e mais pessoas conhecerem aqui o casal Buscapê. Tá certo? Compartilha, curte e comenta aqui embaixo o que você achou do fim da saga do fogão. Eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho